Continua salário-me, alta salário-me. Alta salário-me. A casa tem agora? Morra, morra, morra. Ok, vou entrar. Eles tem um ECH. Eles tem um ECH, eles... Onde é que o ECH está? O ECH estava cá embaixo. Mas agora já não sei. Vou dronar. Vamos inventar os dois ECH. Eu vou dronar, vou dronar. Espera. É aqui um SHIELD? Para mandar o FIZ. Drona o ECH para o André e mandar o FIZ. Está no site, achou? Está no site, é o ECH. O dentro da taxinha. Ao fundo, ao fundo, ao fundo. Tem chegado, tem chegado, tem chegado. Tem chegado, tem chegado, tem chegado. Lá ao fundo, depois. Ah, estava no drone. Nem tempo, tempo, caralho. Tem chegado, caralho. Tem defuser. Estão lá, dois. Minus dois. Necta o... Necta esse gajo. Twitch morreu. Na armadura. Arrmadura. Estou na armadura. Estou na planta, están na planta. Está na planta, está na planta. Se eu passar pela porta, ele... Vermelhas? Consegui a plantar, eu morri. Estão ao pé da rotação? Pode ver. Guarda o meu drone do... Nas costas, nas costas. Na rotação, está bem, rotação. A capa de a capela. Morreu. Há bala ou tal como nos armazes. Está fixe. Estão ao pé do buraco. Está a subir a chuva? Não, não estou. Maverick, tu tens de crescer. Tu não estás a fazer nada. Olha ela. Cai em cima. Cai em cima. Esse era já foi cá em cima. Nas escadas. Está a desplantar. Está a desplantar. Eu vou voltar aqui. Está a desplantar. Foda-se. São quatro tics. São quatro tics. Contem-nos. Contem-nos. Está bem? Mas a gente às vezes não ouve os tics todos. Ah, mano. Fodeu-me. Está na porta do site. Foda-se. Eu tenho a rotação aqui. Tem que tirar o... Coito para ali. Não, não, não. Não venhas. Não venhas. Caga nisso. Caga em mim. Ele está lá ao fundo. Ele está lá ao fundo. Caga em mim. Falta atenção. Não, está aí no segurador. Está aí no segurador. Estou a frente. Boa. Eu abri. Eu consegui abrir. Faste isto? Consegui. Está a subir azul agora. A subir azul. Ping 2. Morreu. Resultado, Zé. Vão dropar a CCTV, de certeza. É, vale, vale. Estou a ser drop. Estou a ser para dronar. Estão, estão, estão. Estou a dronar. Estou a dronar. Estão a dronar. Estão a dronar. Estão a dronar. Dropou, dropou, dropou. Dropou, dropou, dropou. Dropou, 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 dropou. Porta, porta. Boa, Zé. Estou a abrir. Estou a abrir. Falta um, falta um. Não, não tem medo. Ok, então é o ultimate, é o ultimate. Está aqui. Vai para o plant. Cross, prepare-te para mandar o C4. Espere, espera, espera, espera. Ah, é o planto aqui de flor. Espere. Espere, 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 espere. Espere, espere. Espere, espere. Boa, está bom. Tu estás com o... Com o Razor, DTA. Não é comigo. Eu tenho um drone aqui para ti. Eu estou senti-lo. Eu acho que ele está aqui do teu lado esquerdo. Tenho certeza. Está aqui em cima. Já ouvi, já ouvi. Já ouvi, está aqui. Ah, ah, está aí Banana. Está aí Banana? Ah, foi lá para dentro? Foi, foi lá para dentro para o Banana. Sendo uma brecha sequencial. Ah, morreu. Boa, obrigado Zé. Ok, bem jogado. Vocês entraram por um, por Open Area. Bem jogado? Foda-se! Está volto, está volto comigo. Está aqui. Boa. O que ligaste tios? Foda-se! Eu estava também em cima dele já! Tem aqui a rotação. Ah, tu... Eu ouvi, eu ouvi. Morreu. Uh! Grande. Está aí para o bar agora. Está aí para o bar agora. Launch agora? Prepara-te, ele vai puxar até agora. Ah, não, não, mano. Mas é acido para o bar. Ele é para a storage ou o que é que chama. Morreu. Por baixo, por baixo, por baixo! Grande! Eu vazou, eu vazou. Eu volto a dizer se ele voltar e eu digo. Você tens um caixa e um por baixo, não é? Não, não, não. Ok, morreu. O dentro de caixa morreu. Estou a contar. Estava vermelho então. Ah, vê vermelho. Ah, está red, está red. Eu ouvi. Por baixo, por baixo, caralho! Ou está por baixo, caralho! Vai subir red. Eu tenho porta de red. Vai ver. Boa, bem jogado. Olha essa merda fechada e eu a partir. Veste-se. Boa. Eu estou indo e vem aqui. Vou pagar alguém aqui. Vai ter a ENA. Vai. Oh, oh, roda, roda. Não fique chamei-me de novo. B4. Trapou. Atrapou. Morreu. Morreu main? Está a pontar. Mane morreu. Deixa a pontar. Deixa a pontar. Noice. A site. Está atrás da bomba, mesmo atrás da bomba. Olhar para a rotação. Está a vista. Bem, Besson take Vimers. Ele nem viu, caralho. Mas vai sim. Eu acho que esse cara estava a explodir com a gasolina em cima. Ele estava. Ele estava a chitar, devia ter chitar uns primeiros rounds para empatar. Depois parou. Ah, não sei dizer. Sério, o cara não me matou nenhuma vez. Não posso dizer se estava ou não. O cara apontou-o para a mira e logo em seguida da mira... E esse cara apontou-o para a mira.